Deixa eu botar o bicho, isso, pô. O bicho não pode parar, não. Não pode parar a putaria a essa altura do campeonato, não, mano. Aí, mulher, se aproveita, pô. Vai se acabando na droga que hoje tu tá no bar da Esperante. Muita atividade que hoje você tá na ruinha. Tu tá no doce do zinga. Hoje tu tá nas casinhas, tá? E o som que tu tá escutando é do paredão manguaça, tá ligado, né? Paredão que tá dominando tudo é quem? É o terrorista, o Megatron. Vamos unir pro ator do Megazod. É isso mesmo, pô. Ai, união de paredão, mulher e vocês, coordenação. União de paredão, mulher e vocês, coordenação. Quando o paredão tocar, tu bate, 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 bate com o grilo no chão. Obrigado! Pode o paredão, tô contra, bate, 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 bate. Se joga no beco na viela, que hoje tu vai tomar na xereca Toma sapeca, toma sapeca Toma piroma, piroma, piroca Toma piru na tua xereca Toma sapeca, toma sapeca Toma piru na tua xereca Toma sapeca, toma sapeca Toma piru na tua xereca Eu tô te botando com força Você vem coloca a boca no meu pau, vai? NK te bota com força Você vem coloca a boca no meu pau Fica legal, sarra no beco Vem me mamando, com a mão no joelho Quica legal, sarra no beco Mamaneca, com a mão no joelho Quica legal, sarra no beco Vem me mamando, com a mão no joelho Vem me mamando, com a mão no joelho Mais uma nova Não adianta copiar Porque o ABCNK é o cria É o cria que vocês copiam Deixa eu botar o bicho nisso, pô O bicho não pode parar não Não pode parar na putaria A essa altura do campeonato não, mano Aí mulher, se aproveita, pô Vai se acabando na droga Que hoje tu tá no bar da esperante Muita atividade, que hoje você tá na ruinha Tu tá no doce do cica Hoje tu tá nas casinhas, tá? E o som que tu tá escutando é do Paredão Manguaça Tá ligado, né? Paredão que tá dominando tudo É quem? É o terrorista, o Megatron Vamos unir pro ator do Megazote É isso mesmo, pô Ai, união de Paredão Mulher e vocês coordenação União de Paredão Mulher e vocês coordenação Quando o Paredão tocar Tô pato, bate com o grelô no chão Bota o paredão, tô pato, bate com o grelô no chão Vietizinho maneiro pra LNK Que mandou para todas as cartolas Se joga no beco, na fiela Que hoje, tu vai tomar na xereque Toma essa peca, toma essa peca Toma piroma, 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 piro Toma piru na tua xereca Toma essa peca, toma essa peca Toma piru na tua xereca Toma essa peca, toma essa peca Toma piru na tua xereca Eu tô te botando com força Você vem, coloca a boca no meu pau, vai LNK, te bota com força Você vem, coloca a boca no meu pau, vai Fica legal, sarra no beco Vem me mamando, com a mão no joelho Fica legal, sarra no beco Mamaneca, com a mão no joelho Fica legal, sarra no beco Vem me mamando, com a mão no joelho Vem me mamando, com a mão no joelho Mais uma, mais uma, mais uma nova Não adianta copiar Porque o A, S, N, K, é o Cria É o Cria que vocês copiam